Ei, aqui é o MC Crazy, de alma e coração eu sou favela Sou mais eu, sou mais você, então não deixa ninguém falar mal dela Vamos defender, e aí favela? É mais um dia na favela de sofrimento e mão Sempre vejo os amigos partindo pra missão Onde tá eu unido, tudo esquematizado Não sei se isso é certo ou se isso é errado Do alto do seu prédio ignora quem tá aqui O povo é sofrido, mesmo assim é feliz Eu carrego com orgulho a minha favela Por isso eu não aceito ninguém falar mal dela Pra defender minha favela, aviso que eu não como Se depender de mim da minha vida, eu morro Pra defender minha favela, aviso que eu não como Se depender de mim da minha vida, eu morro São amigos meus que cresceram comigo Sem oportunidade e hoje eles tão perdidos Mas eu não posso criticar, eu sou cria dela Eu sei o outro lado de quem vive nas favelas Pra defender minha favela, aviso que eu não como Se depender de mim da minha vida, eu morro Pra defender minha favela, aviso que eu não como Se depender de mim da minha vida, eu morro Se depender de mim da minha vida, eu morro Eu morro Eu morro São amigos meus que cresceram comigo Sem oportunidade e hoje eles tão perdidos Mas eu não posso criticar, eu sou cria dela Eu sei o outro lado de quem vive nas favelas Pra defender minha favela, aviso que eu não como Se depender de mim da minha vida, eu morro Seu amor Seu amor E aí, favela?